Estamos viajando por este lindo país, mas infelizmente não para boas notícias. Depois de um mês noticiando a tragédia da chuva no sul, vamos ao Amazonas para falar da seca que castiga o Estado. Estabelecendo conexão ao vivo com Manaus. As informações com Paulo Paixão. É com você, Paulo. Boa noite, Mina, Glenda, Zeca e a todos que estão acompanhando o Melhor da Noite. Aqui, a situação no Amazonas está cada vez mais complicada por causa da seca severa deste ano de 2023. Para você ter uma ideia, o Rio Negro, que banha Manaus, está a 1,66 metros de chegar à seca histórica registrada em outubro de 2010. No interior do Amazonas, aqui bem próximo, no município de Iranduba, os agricultores já estão sentindo falta de água para a lavoura e também para hidratar as galinhas. Lá no município de Tefé, 520 quilômetros da capital amazonense, os cientistas estão monitorando as águas do lago Tefé, que chegou a 40 graus centígrados em alguns pontos de 3 metros de profundidade. O que causou a mortandade de 125 botos, tanto da espécie tucuxi, que é o boto cinza, quanto da espécie rosa, que é o boto cor-de-rosa. Os cientistas ainda não identificaram a causa desse fenômeno, mas nesse domingo não foi registrado nenhuma morte de botos naquela região. Um pouco mais para baixo, ali na região de Beruri, já no rio Purus, a 173 quilômetros de Manaus, uma comunidade, uma vila de uma comunidade inteira foi engolida pelo fenômeno Terras Caídas. Duas pessoas morreram, aliás, duas pessoas já foram encontradas, uma, uma criança de 7 anos de idade e a irmã dele, que havia caído no rio, de 16 anos de idade. Mais de 200 pessoas estão desabrigadas. A Defesa Civil do Estado do Amazonas está enviando donativos, alimentos, roupas e também água potável para aquela região. Aqui na Ponta Negra, em Manaus, zona oeste da capital, que por sinal choveu agora há pouco e a temperatura ficou um pouco mais amena, em 31 graus centígrados, sensação térmica de 35 graus. Márcio Pinto vai mostrar que a praia, ela está proibida, ou seja, está interditada a partir desta segunda-feira para banho. Mas a faixa de areia pode ser utilizada, muitos atletas ali, fazendo aquele funcional dessa noite, pessoal ali, dando tchau para vocês aí. Então, a Praia da Ponta Negra está interditada para banho, porque aqui é uma área em que ficou, que ela foi reconstruída, ou seja, muita areia foi colocada. Então, o Serviço Geológico do Brasil orientou a Prefeitura a interditar a praia para banho, viu? Glenda, Zeca e Mina, minha querida. Que bom, ele lembrou da Mina. Obrigada, Paulo, pelas informações. Olha, só completando aqui, 59 municípios estão sendo afetados por essa seca e lembrando que é só o início do período da seca. Então, assim, a gente fica aqui, se Deus quiser pedir, eu que sou muito católica, tenho muita fé, peço para que alivie tudo isso, né? Para que a gente não tenha imagens como essa todo dia aqui no Melhor da Noite, né, Zeca? E óbvio que a gente vai ficar acompanhando sempre, assim como a gente está sempre ligado no que está acontecendo no Brasil todo com as nossas coisas.